Bom dia gente, trazendo mais um vídeo de hoje, agora são seis e meia da manhã e nós estamos aqui na roça, vamos estar ajudando o meu irmão a plantar pimenta, no outro vídeo vocês viram a gente colocando as estacas e hoje a gente vai estar plantando as mudas, eu vou estar mostrando para vocês, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixa seu like, comenta, compartilha e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, tá gente? Vamos lá, estão indo para lá para cima, meu irmão já está lá, o pai dele lá e as ruas mudas, vamos lá agora gente, está bem frio, sol saiu, mas está frio, tem bastante sereno também, as matas estão tudo molhado. Então gente, aqui está o processo, vamos começar a plantar, aí o meu esposo vai estar espalhando as mudas, o meu irmão e o pai dele vai estar plantando e eu também, vai estar ajudando, mas antes ele vai estar mostrando como é que faz, porque a muda está na sacolinha ainda. A muda está na sacola, então, a gente vai com a serrinha, com a facinha, com a facinha, pode ser qualquer serra, corta aqui, depois tira a sacola, depois coloca na sacola, aí a terra, colocar na escova, na escova e com a terra. Nós estamos plantando aqui com 3 meses, ver o resultado, peguei essas mudas do rapaz ali, e eu estou com medo dessas mudas serem de galha. Galha, se for de galha, não sobe, vai ter que ir assim, deu ver o dinheiro, a gente compra em outro lugar, porque se for de galha, da produtiva ali da planta, da pimenta, ela não vai subir, ela vai ficar ali rodando ali, não sobe, não sobe nas estacas, aí é hora de não ter, não é uma muda boa para, né, para a produção. Aqui, só espalhando aqui, perto dos buracos, aí depois a gente vai vir plantando as mudas, ao total são mil mudas de pimentas hoje, para plantar. Ó, tem tudo isso ainda para plantar, ó. Aqui já vem plantando. Já estão plantando. Aqui. Aí planta, aí quando começar a subir na madeira, aí já tem que amarrar, assim, ó. E ó, essas aqui, ó. Já tem 3 amarrações, ó. Quando começa a subir, tem que amarrar na estaca, para ficar assim, ó. Vamos lá, você põe mais essas mudas já grandinhas, tem, ó, de lá, ó. Aqui, ó. Vai ao próximo ali. Você vai retirar essa colinha, gente, ó. Aqui. Aqui. Aqui é, ó. Aqui é, ó. Aqui é só vai, né. E ó, ó. 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 Amém. 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 Olha as mãos lindas. Esse aqui foi o restante das mudas que ficaram. Para replantar. Se precisar de alguma morrer, é só replantar essas. Feliz da vida que plantou a pimenta dele? Graças a Deus. Isso aí. Agora vamos almoçar. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Aqui as comidas. Depois de trabalhar. Agora almoçar. Almoçar. E é isso aí gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.